O governo de Sergipe recebeu mais 20 respiradores fixos do Ministério da Saúde. Os equipamentos irão possibilitar a abertura de mais leitos de UTI para o tratamento de pessoas com a Covid-19. Desde o início da pandemia, o Estado recebeu 150 ventiladores, 140 deles enviados pelo Ministério da Saúde. Os aparelhos vêm sendo distribuídos em todos os hospitais de referência de tratamento do novo coronavírus no Estado. 55 respiradores recebidos anteriormente foram para o Hospital Renascença, Regional Amparo de Maria, São José, Hospital Universitário de Lagarto, Cirurgia e Uzi. Esses novos 20 equipamentos serão utilizados na UTI, que será aberta na antiga maternidade Iudete Falcão. Voltaremos em breve. TV Alesi, Cidadania e Informação. TV Alesi, Cidadania e Informação.